Meu irmão, minha irmã, muita paz, muita bênção de Deus, que maravilhoso podermos estar nesse encontro, nesses momentos que eu desejo seja de paz, de muito amor, de muita ternura. Estaremos comemorando amanhã o Dia Internacional do Sorriso, do riso. O quanto é fundamental, meu irmão, minha irmã, sejamos pessoas alegres, positivas. Alguém vai dizer, mas e os sofrimentos? E a morte de uma pessoa amada? E este enfermo? E isto e aquilo? As nós temos, uns mais, outros menos. Mas é preciso, meu irmão, minha irmã, cultivemos o positivo. Gosto de repetir e insistir na recomendação do nosso querido Papa Francisco, que diz, mas, olha, vamos ter rosto de ressuscitados e não caras de funeral. Dia Internacional do riso. Marquemos a nossa vida com mais sorriso, com mais esperança, com mais positividade e nada de negatividade. Muitas vezes, a gente vê somente os pontos negativos, na família, nos outros, e não somos capazes de ver coisas positivas. Assumamos o compromisso de ver também nos outros pontos positivos, que sempre haveremos de encontrar. E estaremos, neste domingo, com muito empenho, comemorando o Dia Internacional do Migrante e dos Refugiados. São milhões de pessoas que buscam refúgio em outros países. Pessoas migrantes que batem as portas de outros países, assolados por misérias econômicas, materiais, por guerras, revoluções, que batem as portas de países, cito europeus, que mandaram, num passado, migrantes para todo o mundo, inclusive para o Brasil. Eu sou neto de migrantes italianos e nós abrimos as portas. E países que hoje, na Europa, fecham suas portas. Nos Estados Unidos também fazem dificuldade. Brasil não está nesta caminhada negativa. Bendito seja Deus. E em nossas comunidades, paróquias, dioceses, vamos abrir cada vez mais espaços para os migrantes, para os refugiados. Já há trabalhos magníficos de congregações religiosas, da Cáritas, arquidiocesana, diocesanas, que acolhem os migrantes e os refugiados. Porque no migrante, no refugiado, meu irmão, minha irmã, precisamos reconhecer a própria presença de Jesus, que um dia também foi migrante, foi refugiado, perseguido pelo rei Herodes, Maria tomou seu filho nos braços e, em companhia de José, foram migrantes no Egito. Sejamos, e esse domingo é um brado insistente, nesse sentido, a acolhedores dos migrantes e refugiados que partem as portas dos nossos países, das nossas comunidades e famílias. E que Deus, meu irmão, minha irmã, na sua infinita bondade, a todos nós abençoe e nos guarde no seu coração. Muita paz. Fiquem com Deus. Amém.